Música Recomeça, se puderes Sem angústia e sem pressa E os passos que deres Nesse caminho duro Do futuro dás-os em liberdade Enquanto não alcances Não descanses De nenhum fruto queiras só metade E, nunca saciado, vai colhendo ilusões Sucessivas no pomar Sembra sonhar e vendo O logro da aventura És homem, não te esqueças Só é tua loucura onde Com lucidez, te reconheças Música Música